Fala galera, tudo bem? Felipe Adalto, tô aqui com o Denis Brito hoje, meu sócio aqui na DF Casa Imóveis. Hoje a gente tá falando aqui do pub. Em breve você vai ter a oportunidade de vir aqui tomar uma água com a gente, um café ou então um chopp gelado. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente tá passando por esse momento onde a gente não pode ter aglomeração, a gente vem trazer aqui muito conteúdo pra você sobre o mercado imobiliário. E hoje a gente vai bater um papo pra falar um pouquinho sobre o Minha Casa Minha Vida e dúvida que nossos clientes têm, que é uma dúvida sobre como eu posso ser aprovado dentro do programa Minha Casa Minha Vida, hoje chamado Casa Verde Amarela. Denis, como que faz pro cliente conseguir essa aprovação de crédito e ter os benefícios desse programa? Pergunta bacana, Felipe, até o nosso perfil de clientes que nós atendemos na nossa região. Então assim, primeiramente pra você conseguir participar do programa Casa Verde Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, primeira regra é você não ter imóvel no nome. Então assim, precisa ser a primeira aquisição pra você conseguir participar do programa. E outras regras também que tem é a questão da renda familiar. Então tem os grupos familiares, tem as faixetárias do programa, né? Que a gente tem a faixa etária 1, 1,5, 2. Então assim, a Caixa ela vai fazer, os bancos públicos no caso, a Caixa, o Banco do Brasil, ela vai fazer uma análise na condição da renda familiar dessa pessoa, que é onde essa renda não pode ultrapassar, Felipe, o teto de 7 mil reais, né? Senão você já sai do programa. Mas se você estiver dentro desse grupo familiar de até essa renda de 7 mil, você também consegue participar. E tem alguns benefícios que você consegue ganhar no programa, no caso se você tem independente, então no caso você vai comprar uma pessoa sozinha que tem um filho, ou às vezes tem um casal, um companheiro. Então isso também ele potencializa para você conseguir ganhar um subsídio com valor maior. Então você tem uma facilidade então de ter esse benefício do subsídio e também as taxas de juros. Que as taxas de juros do programa Minha Casa Minha Vida, né? Do Casa Verde Amarela, são as menores que a gente tem hoje no mercado. Show! Além de tudo isso, precisa ter um nome limpo também, né? Não pode ter restrição no nome. É primordial estar de implante no mercado, né? Para as instituições conseguirem fazer a aprovação da sua caca. Aproveitando, Denis, quais são os documentos que a pessoa que tem interesse em ter a aprovação dentro do Casa Verde Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida, precisa apresentar para conseguir o crédito? Boa, Felipe. O que você vai precisar ter? No caso, se for o cliente que tem a renda formal, ou seja, ele for registrado, né? Então ele vai precisar dos três últimos holerites dele, RG, CPF, a certidão de nascimento, né? E vai precisar também do comprovante de endereço atualizado. E se você for declarante do imposto de renda, isso é bem importante, né? Para você conseguir a carta de crédito, porque eles vão olhar se vocês têm o imóvel, conforme eu falei para vocês no início do vídeo. Então, são documentos simples, mas que vocês tendo esses documentos e o nome adimplente, você tem grande chance de ser aprovado. Lembrando que você precisa também da certidão de estado civil, né? Sim, se é solteiro, se é casado. Outra coisa importante, para aqueles que querem participar do programa e têm a renda informal, então ele trabalha por conta, o autônomo, ele pode participar do programa? Pode. Só que a comprovação de renda desse cliente, então ele vai ter que comprovar os seis últimos extratos bancários da conta dele, tem que ser pessoa física, tá, galera? Tem muitos clientes que nos procuram e às vezes movimenta a conta jurídica, só que para o banco ele não é aceito para comprovação de renda. E também tem que fazer a declaração de renda dessa renda que você movimenta no seu extrato bancário. Você tendo os seis últimos extratos, o imposto de renda declarado com o que você movimenta, você também consegue a sua carta de crédito. Show de bola. Muitas pessoas que têm interesse dentro desse programa, elas ainda têm dúvidas sobre simulado de financiamento. Então, para te ajudar, a gente vai deixar um link aqui embaixo para você poder fazer o seu simulado de financiamento e os nossos especialistas, alguém da nossa equipe, vai entrar em contato com você sem compromisso e explicar como que funciona esse simulado e como você pode participar do Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir aqui e compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode ser interessante. É isso aí. Até o nosso próximo vídeo, né, Denis? Até mais, galera. Até a próxima. Se inscreva em nosso canal e assine o sininho para receber tudo em primeira mão. Até mais.